Olá, meus amigos do WhatsApp. Olha, faltam dez dias para a libertação. Faltam dez dias para nós darmos ao Brasil um governo decente, um governo honrado. Olha, já são 959 grupos de voluntários apoiando essa causa à nossa candidatura. Mais de meio milhão de pessoas estão mobilizadas. E eu quero aqui fazer um desafio para nós mesmos. Vamos, nesses últimos dez dias, fazer uma nova mobilização. Você que acredita na mudança, como eu acredito, você que quer acabar com a corrupção como eu quero, quer acabar com a mentira, com a incompetência, vamos começar a usar as cores da nossa campanha, que são as cores do Brasil também. Coloque na janela da sua casa, ou azul, ou verde, ou amarelo, e vamos começar na última semana a usar essas cores também, quando estivermos nas ruas. Olha, eu estou muito otimista e cada vez mais determinado a dar ao Brasil um governo que honre cada um dos votos que nós vamos receber. Está na nossa hora, está na nossa mão, vamos juntos, porque nós vamos ganhar essa eleição.